Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, vim falar pra vocês de um perfume que foi lançado recentemente no Boticário. Um perfume que quando eu fiquei sabendo que ia ser lançado eu fiquei muito, muito curiosa, porque eu gosto muito dessa linha, né? Tenho aqui várias na minha coleção e eu gosto bastante. É uma linha de perfume, assim, muito, muito delicada, tá? Que é, gente, nada mais, nada menos do que o Lys Flora de O Boticário. Esse perfume, gente, está a coisa mais linda. Olha esse frasco. Ele está um rosa muito delicado. Eu amo rosa, né, gente? Ele está um rosinha, assim, super, super delicado. O frasco é muito bonito. Ele é um frasco que é simples e elegante ao mesmo tempo, né? Essa bolinha lindinha aqui. Eu tenho, gente, os outros da linha, tá, gente? Que é o Lys Tradicional, o Lys Sublime, né? E o Lys Intenso. E agora, pra completar aí a coleção, o Lys Flora. Gente, eu gosto muito, muito dessa linha, tá? Eles falam que esse perfume tem um toque amadeirado, mas na minha pele esse toque amadeirado não sobressai, né? Eu consigo sentir mais o lado adocicado, o lado frutado dos perfumes, né? Então, assim, ainda bem, né, que esse lado amadeirado não fica na minha pele, porque são perfumes que eu gosto bastante. Gente, que delícia! Ele foi lançado para o Dia das Mães, tá, gente? Não é um perfume de edição limitada, mas ele foi lançado aí para o Dia das Mães. E, gente, é um ótimo... É... Uma ótima opção de presente aí, se você não sabe o que dá de presente aí, pessoal. Mãe é uma opção muito, muito legal. É... Vem kit também. Eu não comprei o kit, tá, gente? Mas vem o kit também, que vem o hidratante. E tinha o kit com a bolsinha também, tá, gente? É necessário. Eu achei bem legal também, mas como eu tenho muitos, muitos hidratantes, eu não peguei o hidratante dessa vez, tá? Eu peguei somente o perfume. Essa aqui é a caixinha dele. Bem bonitinha também, né? Bem delicadinha. E aqui fala, gente, o seguinte. Cada mulher é feita de camadas e experiências que vão somando brilho, força e beleza. Liz Flora se inspirou na trajetória dessa mulher que espalha seu legado, incentivando outras e deixando sua marca no mundo. Por isso, traz uma nova fragrância que mescla a feminilidade e a força da flor do Jacarandá, a mais nobre árvore brasileira de símbolo à sabedoria. Com a potência amadeirada de assinatura exclusiva, a base de laire e iris nobre, que em conjunto evocam o espírito de uma mulher forte, inspiradora e sofisticada. Então, aqui fala que tem esse toque amadeirado, né? Como eu falei pra vocês, eu não consigo sentir ele amadeirado. Apenas o Liz Intenso eu sinto ele amadeirado. Já os outros eu não consigo sentir. Nada, nada amadeirado neles aqui, tá, gente? E aqui fala que ele é um florental, um amadeirado floral, tá, gente? A família olfativa dele. E aqui, gente, na caixinha não tem o cartucho, tá? Ele é uma caixinha que não tem o cartucho, pra quem gosta de guardar caixinha, tá? E aqui fala, espalhe sua marca no mundo como a mulher forte e inspiradora que é. Então, ele contém, gente, 100ml, ele é um frasco, assim, ele parece pequenininho, mas ele vem bastante produto aqui e olha o tanto que ele já desceu, gente. Usei muito, muito ele esses dias pra poder fazer uma resenha bem completinha pra vocês. E ele é um perfume, gente, que já falo pra vocês aqui que ele não é muito difícil de usar, tá, gente? Ele não é um perfume, assim, que tem que ter uma ocasião certa pra usar ele, sabe? Porque tem perfume, gente, eu tenho perfume aqui em casa que eles são super, super doces, outros são super fortes e, às vezes, eu não consigo utilizar no calor, tá? No caso, esse perfume, gente, eu achei um perfume super coringa. É um perfume que dá pra utilizar em qualquer ocasião. Dá pra utilizar no frio, no calor, dá pra utilizar em aniversário, em casamento, sabe? Bem versátil mesmo, eu gostei muito, muito dele. Ele é bem docinho, tá, gente? Na minha pele ele ficou bem docinho. Eu sinto uma semelhança dele junto com o Lys tradicional e o Lys sublime, tá? Eu acho que é uma mistura meio ali dos dois, porque o Lys tradicional eu sinto muito pêssego, né? E no Lys sublime eu sinto ele bem doce, um cheirinho, assim, até de bala, né? No caso desse aqui, gente, eu sinto flores aqui no meio desse perfume, mas eu sinto uma semelhança muito grande, sinto pêssego, que é característico ali dos outros Lys, né? E, gente, eu vou falar um pouquinho das notas que eu tinha no site do Fragrantica. Na verdade, não foi nem do site do Fragrantica, tá, gente? Porque eu não consegui encontrar. Eu tirei no próprio site do Boticário, tá? Essas notas. Então, lá, gente, não estavam classificadas como notas de topo, notas de saída ali, notas de coração, tá? Notas de base. Então, estavam todos misturados. Eu vou falar pra vocês aqui as notas que tem lá no site do Boticário que eles disponibilizaram. E vou falar o que eu sinto também, tá? Lá nas notas, gente, fala que tem cranberry, romã, limão, pera, mandarina, pêssego, peônia, ilanguilang, jasmin, base de íris nobre, acordes de jacarandá, baunilha, sândalo, musk, cedro, mousse de saque, vetiver e âmbar, tá, gente? Como eu falei pra vocês já, né? Ele tem um cheirinho muito presente de pêssego. Eu sinto muito essa nota de pêssego aqui nesse perfume, tá? O cranberry, gente, eu não sei o que é o cranberry, acredito que deve ser um doce, então eu não posso dizer pra vocês que lembrem dessa nota, porque eu não conheço, tá? Mas ele lembra um pouquinho do romã, ele lembra um pouquinho da pera, porque ele é um perfume que é fresco, a gente consegue sentir esse frescor da pera, tá? Aqui fala que tem limão, eu não consigo sentir o limão também, porque o limão, ele traz um cítrico, ele traz, assim, algo mais verdinho, eu não consigo sentir nesse perfume, tá? E, gente, a mandarina também não sinto, a peônia, eu acho que é a flor, assim, que mais destaca aqui nesse perfume, tá, gente? Eu sinto muita peônia nesse perfume, sinto muito pêssego, é como se fosse uma mistura ali do pêssego com a peônia, tá? O ylang-ylang também dá pra sentir muito gostoso aqui, o jasmin, tá? E aqui também dá pra sentir muito a baunilha, tá, gente? A baunilha deixa ele mais docinho ainda. Então, assim, na minha pele, gente, ele ficou, assim, um cheirinho de baunilha com muito pêssego, como se fosse, gente, até um mousse de pêssego, sabe? Muito gostoso. E bem floral, bem floral. Essa nota de peônia aqui se sobressai bastante, é uma nota floral que eu sinto ela adocicada sempre que eu tenho um perfume aqui em casa, que eu tenho essa nota de peônia, eu gosto bastante, tá? E eu consigo sentir ele, assim, perfeitamente aqui nesse perfume. Muito gostoso. Ele é um perfume delicado, ele é um perfume que, ele é muito frutado, né? Essa nota de peônia traz um frescor, traz, assim, uma delicadeza a mais pro perfume. É um perfume, assim, maravilhoso, maravilhoso. Acho que de todos os lis, esse aqui é o mais delicadinho, tá, gente? É o mais menininha. O lis tradicional, antes desse aqui, eu considerava o lis tradicional mais menininho, mais delicadinho. Só que agora esse aqui, gente, ficou no lugar do perfume mais delicado da linha lis, tá, gente? Muito gostoso. Ele teve uma fixação mediana na minha pele, não fixou, assim, o dia todo, mas ele teve uma fixação, assim, de mediana pra alta, assim, vamos dizer, tá? Ele fixou ali por volta de umas 6 horas na minha pele e projetou, gente, de 40 minutos a 1 hora, dependendo da quantidade que eu passo, tá? Então, assim, teve uma fixação legal, a projeção achei que foi legal também. Eu gostei bastante. Paguei R$119,00 nele. Ele está promocionado, né, porque é lançamento. O preço dos perfumes lis, eles custam, ali, em média de R$149,00. Então, estamos tendo aí uma promoção aí de R$30,00, né, economizando aí R$30,00, que compensa bastante, né? Eu gosto muito de comprar no lançamento, porque sempre tem um preço, assim, bem legal. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Deixa aqui nos comentários, falem pra mim se vocês conhecem aí o Liz Flora, se vocês têm interesse em comprar ele aí, de adquirir na coleção de vocês, que eu vou adorar saber. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!